Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparudia de hoje, né gente? Primeiramente, o meu look de hoje, né gente? Estou aqui com essa blusa peluda, toda branca, né? Porque a Tayloronde foi assim no after party do B&M, né? Com o casaco branco, peludo, né? E eu quis me inspirar nela. Estou aqui com a minha leg preta, né gente? Olha só minha leg preta, né? Só vou arrumar aqui a barrinha dela, né? Tudo mais. E aqui, né gente, com... Então, essa daqui eu comprei na PagMenos, essa daqui eu ganhei na minha mãe. E essa sandália aqui eu comprei na Progresso, né? Nessa caso, Progresso e liquidação. Porque parece com uma que a Taylor foi ontem no nosso querido evento de B&M. E ganhou três prêmios, tá linda? Vai ter algo novo, Mindy Minds, né gente? Fiz um vídeo especial falando sobre a ida dela no B&M para os Zwifts. E também, né gente? Sobre esse álbum que vai ser lançado dia 21 de outubro já. Muito feliz com isso, né gente? Então, né gente? Eu quis me inspirar nela, né? Sei que não fiquei muito igual. Porque a Taylor tá muito linda, muito diva, muito Barbie. Né? A mulher mais linda desse mundo, né gente? Minha diva. Então, né gente? Eu tentei fazer aqui a franjinha dela repartida, né? Em um copozinho assim, ó. De grampos que ela fez, né? Achei super chique, super linda. Com aquele vestido de cristais. Ai, arrasou. Então, né gente? Passei um batom vermelho aí pra me inspirar nela também, né? E protetor solar, pintei a sobrancelha e tudo mais. Tô aqui com esse brinco aqui um pouquinho mais discreto, que nem ela, né? Cheio de estraizinho. Ainda tô indo com esses malses azul aqui, cheio de pintinhas. E esse anel aqui de borboleta, porque a Taylor é a minha butterfly. Então, né gente? Falar pra vocês... Hoje o tempo tá frio. Virou do nada, gente. Olha só a ventaninha que se tornou. Ontem a gente foi na missa, o Padre James voltou, né? Graças a Deus foi uma missa abençoada. Então, né gente? Falar pra vocês, outubro vai estar muito, muito agitado. Outubro, novembro, olha só. É só ansiedade. Para pra pensar. Temos o Álvaro da Taylor, dia 21, dia 29, eu vou crismar. E daí, né gente? A gente ainda tem mais coisa por aí. Tem eleição. E daí, depois em novembro já vem a Copa do Mundo. Depois já vem meu aniversário. Depois tem a FAPMAN também, que vai ser no dia 26 de novembro. Então, gente, é assim... Vai estar muito puxado. Outubro, novembro e dezembro vai estar bem, bem puxado. Só setembro que a gente vai ter um descanso aí, né? Então, né gente? Falar pra vocês as novidades da Reparudia de hoje, né? Primeiramente, uma reflexão. Não desista daquilo que te faz feliz. Sempre tente, tente, tente. Que um dia, assim, a felicidade vai se tornar uma coisa, um costume pra você. Então, né gente? Falar pra vocês as novidades da Reparudia de hoje, né gente? Esse evento que não para. Eu tô aqui na frente, gravando. Graças a Deus, ontem eu consegui atualizar meus aplicativos, Facebook. Instagram, YouTube, só que ainda não veio com as novas... As novas coisas que vai vir, que vai postar diferente. Agora eu não sei como é que vai funcionar. Então, né gente? E também baixei aplicativos que eu já tinha antes, que era baixador de... De... De Instagram, de Facebook. É muito bom, porque daí eu posso baixar arquivos de coisas que eu gosto, de coisas que eu quero ficar vendo. Então, né gente? E também o Snapchat. Aquele aplicativo que tem o Boomerang, tava com saudade dele já. Que tem efeito de orelhinho, essas coisinhas assim. Ele era nas novidades da Re, não sei se vocês já lembram. Mas, e daí agora eu vou estar utilizando ele pelo menos uma vez ao dia, em algum vídeo e efeitos assim, entendeu? Né? Vou variando, né? Vou variando os efeitinhos. Hoje eu utilizei o de cachorrinho e eu adorei. Então, né gente? Hoje também... Vamos lá pras novidades, né? Hoje vai estar meio corrido, né? Hoje tá. Hoje se der, eu vou lavar a cozinha. Vou fazer feijão. Em Locked Grove, né gente? Tem que assistir. Tem que assistir Sunny pouco mais cedo, porque é a série que eu não assisti semana passada, que eu vou ter que cumprir. Né? Hoje, se Deus quiser, eu vou tentar transferir algumas coisas do cartão também, porque eu tô com o cartão novo aqui agora e preciso pegar algumas coisas dele. É... Hoje é o dia nacional do combate ao fumo, gente. Minha mãe era fumante, morreu por conta do cigarro, praticamente. Então, vamos tentar combater esse vício. Sei que não é difícil, não é fácil. Eu já convivi, né? Mas... Então, meu pai também é. Mas a gente vai tentando ajudar como a gente pode, né gente? Então, né? E hoje eu terminei a novena pra Nossa Senhora Aparecida. Terminei também meu livro Antologia Poética, de Cecília Meirelles. Fiz um resumo pra vocês, se vocês quiserem, tiverem interesse. Né? Então, né gente? O que mais temos de novidades aí pra vocês? Né, gente? Ai, ansiosa, porque dia 21 de outubro é o álbum da Taylor. Eu já falei pra vocês. É Midnight. Né? E hoje eu escuto também, né gente? Se eu não me engano. É... Vou começar de novo, né? Hoje eu escuto o Taylor Swift, o álbum Taylor Swift. Né? Que eu escuto sempre à noite, sim. Então, vou estar falando pra vocês qual que eu tô escutando. Né? Então, né gente? Então, é isso. As novidades da Reverdi de hoje. E é isso. Tchau.